Entrou na área, não vai marcar, a pano quente vai tirar a gol! Bate logo o estanteio certeiro, joga na cabeça do artilheiro que é gol! Porque na área do meu bairro só tem jogador, porque na área do meu bairro só tem jogador! A chuteira tá no pé, a torcida tá em pé, esperando a conclusão! O juiz vem a te dar, a falta que ela faz no meu coração! Bate logo o estanteio certeiro, joga na cabeça do artilheiro que é gol! Porque na área do meu bairro só tem jogador, porque na área do meu bairro só tem jogador! E a galera do solteiro tá na linha do ataque, a TV e o verão, é muito mais, é muito mais! E quando a bola é lançada é perigo na área, é só não dar bandeira e se proteger a pressão! E rola a bola, e rola a bola, meu irmão! Ficou no estádio, no ginásio, vou no meu quintal! Tá no sangue, no DNA, na barriga da minha mãe eu já sabia chutar! Hoje eu tenho que me desdobrar, bato o escanteio e corro pra cabecear! Se liga aí que o nosso jogo agora é de verdade, a vida é dura, tem que ter responsabilidade! Não dá chutão, bota no chão, cadê a habilidade? O adversário muitas vezes chega na maldade, atividade corre atrás mas não vai de primeira! Quem joga bem apanha mais não pode dar bobeira, mas se apanhar eu bato a falta e cobrindo a barreira! E se a barreira pular, eu meto a bola rasteira! Matador, camisa 9, acho que eu sou, se clarear eu vou chutar, eu vou bater pro gol! No toque só eu digo tiro, logo a zaga inteira, toco e recebo na tabela e bato de primeira! Hoje tem jogo, pode dar bola, vem que eu tô livre, sem ninguém na minha bola! Hoje tem jogo, toca que eu faço, pode dar bola que eu só meto o golaço! Bate logo o escanteio certeiro, joga na cabeça do artilheiro que é gol! Porque na área do meu bairro só tem jogador! Porque na área do meu bairro só tem jogador! Oh 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 Obrigado.